Música Galera da Tatame TV, eu estou aqui com o Rony Marques Vem aqui na Mangueira, deu pra dar uma sambadinha aí? Porra, deu, 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 deu uma sambada aí com a galera Mas teu forte é o forró, né? Forte é o forró, mas eu mando bem no samba também Engana, né? Não, não mando bem, pergunta aí pra Paulinho O pessoal que estava aí presente aí, meu irmão Deu pra desenrolar Vamos falando aí um pouco da tua preparação Você veio, você estava pra lutar, acabou se lesionando Mas agora está marcado aí no dia 15 de fevereiro É, eu machuquei, ele até falou que eu podia estar voltando a lutar com 70 dias após a minha estreia Infelizmente tive uma lesão aí no meu pé Mas agora já estou 100% e acho que dia 15 de fevereiro Eu já, se Deus quiser, vou estar trazendo a segunda vitória minha do UFC E pro nosso país também, se Deus quiser Então a expectativa aí pra enfrentar o Aaron Simpson Um cara já experiente, um cara rodado aí Como é que é a expectativa aí pra essa luta? A expectativa são as melhores possíveis aí, meu irmão Fazer uma estratégia certa aí Eu estou treinando muito aí, fazendo o treino certo Não tem como dar errado Pra que no dia da luta a gente possa pôr em prática E sair com a vitória, se Deus quiser E como é que está sendo o teu camp aí? Você está se preparando aqui, vai ficar aqui direto? Já está aproveitando esse treinamento aí do José Aldo? O Barão também, que luta aí no dia 4 de fevereiro? Não, é lógico, eu sempre faço meu camp aqui Treino aqui com o pessoal Na Nova União, na realidade o treino de Vale Tudo Eu faço mais com o pessoal A gente forma eu, o Pedro, o Globo, o Tavis Em geral eu formo um treino Antes era na Delphine Agora eu compro o projeto da refinaria lá do Pedro Rizzo A gente fazendo esses treinos aí lá Semana que vem também vai vir uma galera de peso aí Dar uma força pra gente Também tem um pessoal de Fortaleza que veio me dar uma força Também o Carlos Magalhães, o Eduardo Cachorrão Enfim, aqui pra lá o treino vai estar, meu irmão O treino já está chegando em um patamar muito bom Acho que não deixa a desejar pra nenhuma equipe Nem no Brasil e nem lá fora Acho que eu não vejo possibilidade nenhuma de um dia E querer buscar outro treino lá fora Porque o treino que a gente tem aqui é de primeiro mundo Luandro, a Nova União você foi conhecida como a potência dos leves Até hoje é contada como a melhor do mundo entre os leves Mas aos poucos vão chegando aí os pesos pesados O Kayon assinou aí, acabou que não vai lutar aí na FCR Mas tem você aí, o Thales Mas você hoje é o peso pesado aí, o mais pesado, né? No caso, representante da Nova União no FCA Como é que você vê essa responsabilidade aí? Eu estou aí pra mudar essa tese aí da Nova União Eu vou ser a pioneira nos leves E acho que aqui na nossa equipe, lá em Natal, também tem muitos talentos aí Pesar de que futuramente vai estar brilhando aí E meu irmão, vou estar dando o máximo pra poder estar levando o nome da minha equipe E o nome do Brasil lá fora pra poder dar muitas vitórias pra vocês aí Teu sonho já era lutar na FCR Agora, dentro da FCR Qual o teu sonho, qual o teu objetivo? Assim, eu mesmo quero galgar cada passo Acho que não quero estar dando um passo maior que as pernas Quem é um evento que for pouco pra mim lutar Eu vou lutar Vou lutar com a área simples agora Que é um cara muito duro, um cara bem ranqueado E acho que se Deus quiser eu vou fazer uma boa luta E se Deus quiser eu vou sair com a vitória E isso vai ser, eu vou dar um passo enorme dentro da organização Na minha categoria também E tô aí Quem é uma organização me pôr pra lutar, eu vou estar lutando Não tenho uma escolha de adversário nem Treino com os melhores também Não tenho porquê da escolha de adversário José Aldo aí, o que você tá esperando aí? Paz, eu acho que José Aldo vai voltar aos velhos tempos do E.C. Acho que essa luta não passa no segundo round Um nocaute aí, meu irmão, é um devassador Pro Júnior É isso aí, irmão, então boa sorte aí Vamos torcer pro Júnior e depois Na sequência Barão e você Se Deus quiser Obrigado galera do clube da Tatama Obrigado pela oportunidade Por esse nosso espaço E vocês vão deixar nas suas mensagens lá de apoio a gente Que incentiva muito os atletas a treinar Obrigadão